Oi, gente, eu sou a Camila Loures, e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Quem fica mais tempo balançando, balançando... E o vídeo de hoje é Tente Não Rir com Conversa de WhatsApp 2. E eu estou aqui hoje com o Leonardo, o cara mais idiota do mundo. Você ri de tudo, né? Você ri de tudo? Tem dias que sim, tem dias que não. Depende do seu humor, né? Exatamente. Aquela coisa toda, entendi. Já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, se perdeu, faça a Maratona, Camila Loures, temos dois vídeos por dia. E se vocês quiserem mais desse tipo de vídeo, comenta aí, fechou? Conversas de outro jeito, ó, a gente já teve Tente Não Rir de respostas de prova, de conversas de Uber, o de WhatsApp 1, vai lá assistir. E agora vamos fazer o 2. Vamos começar a produção, manda pra cá, primeiro print. Ó, tem Tente Não Rir, tá? Nós vamos ter que dialogar. Já tá rindo? Já tá rindo? Nem começou o vídeo, eu tô aqui. Já tá achando? Temos que dialogar, dialogar. Oi, Carol, preciso conversar sério com você. Oi, amor, o que houve? As vozes da Carol, né? Oi, amor, o que houve? Quero terminar. Oxe, tá doido? Como assim? Isso agora? A gente não pode namorar, Carol, eu não tenho dinheiro suficiente pra sustentar sua fome, sinto muito. Ah, eu acho que foi conversa montada, não foi? Foi, isso aí. Tá parecendo conversa montada. Tá parecendo. Não, ninguém riu, nenhum dos dois rios. Muito forçado, eu sorri, tô tentando fazer a voz mulher, mas a conversa em si... Isso, isso, isso. Tá bom, esforçado essa conversa, né? De fato, não. Então, zero pontos. Vamos pro segundo. Próxima, próxima. Sugiro você não fazer mais voz de mim. Tá, vamos ler normal, pra mim a gente rir. Amor, tenho uma notícia pra você. Que notícia, Juliana? Eu tô grávida. Você quer que seja o quê? Menino ou menina? Eu quero que seja brincadeira, Juliana. Eu não posso ver ninguém rindo. Se você rir primeiro, tá ouvindo. Calma, calma, é o rir do silêncio que ficou, que é a situação que ficou meio pesada, né? Coitada. Coitada, ela tava feliz, foi contar pro amor dela. O cara já corta direto. É, entendeu? Tá igual aqueles memes. Mas eu acho que isso aqui pode ter sido uma conversa verdadeira, tá com o cara, não tá? Sim, porque tem... Não tá tão fake, não. Tem gente, vamos dizer assim, que é corta mais reta a conversa. É, ou então, tipo assim, ele realmente brincou, mas depois falou assim, tô brincando, né? Às vezes no resto da conversa. É que a gente não viu o resto da conversa, esse que é o problema. Mas os dois riram. Os dois riram, nem que você tenha rido por causa de mim, mas você riu um a um. Um a um. Eu vou ter que me segurar mais. Terceira conversa, vamos lá. Nessa terceira conversa tem uma foto, ó. Então vocês têm que visualizar aí. O que um rapaz como eu tem que fazer pra namorar uma mulher linda como você? O dia que conseguir carregar a água na peneira, eu namoro você. Legal. Sem querer apressar as coisas entre nós, mas já trouxe até as alianças de compromisso. Legal, ele colocou o gelo na peneira, foi inteligente. Ela não falou o estado da água, né? Ele usou inteligência, de fato, isso aí foi uma observação. Uma observação. Próximo. Próximo print. Vamos lá. Amorzinho, adivinha qual o motivo do meu sorriso? Sou eu. Quase? Colgate total. É, essa eu não achei. Dá pra ficar sem rir tranquilo. Não, não, não. Próximo. Amor, estava pensando em te pedir em casamento. Oi, jura? Sim, mas resolvi pedir uma pizza. Também, essa dá pra ficar sem rir tranquilo. É, tranquilo ficar sem rir. Tipo assim, o cara quis fazer uma piadinha ali, mas tipo, né? É. Descontrair, mas não foi. Deu aquela risada forçada. É, próxima, próxima. Vamos lá. Próximo. Mãe, cadê você? Estou guardando o carro. Desce aqui e me ajuda a pegar suas coisas. Eu não acredito nisso. Me fala que você não tá em casa. Claro que estou em casa, Yasmin. Desce logo. Desce logo? Você me esqueceu no shopping. Mãe, eu não acredito. Muito bom, muito bom. Mãe, eu não acredito. Eu fui tomar açaí enquanto você comprava o treco. Você me esquece. Que ótima, mãe. Vem me buscar agora. Aí ela falou, nossa, é mesmo. Nem lembrei. Não, grita comigo, Yasmin. Foi ser querido. Estou indo já. Muito bom. Esse é sensacional. Como é que você não riu, Leonardo? Eu tô concentrando. Muito bom, muito bom. Porque é tipo assim, velho. É a cara da minha mãe, velho. Ela chega aqui em casa e fala, cadê você? Vem aqui ajudar. É a cara. Quando vai ver, a pessoa tá longe. Muito bom, velho. Eu não acredito nisso. Me fala que você tem casa. Vamos lá. Eu vou concentrar. Vamos lá, Yasmin. Desce logo. Desce logo. Você me esqueceu no shopping. Sensacional. Concentrarei, Camila. Próximo, próximo. Eu não vou rir. Da Miris. Você não fez mais do que sua obrigação. Seus pais. Mãe, você viu isso? É muito sua cara fazer isso na minha formatura. Cara, que horror. Jamais faria um negócio desse. Até porque pra eu fazer isso, você tem que se formar um dia, né? E parece que tá bem difícil. Riu. Dois a dois. Tentei segurar pra mim. Não, mas muito bom. De fato, muito bom. A própria mãe acaba com o filho na minha casa. Primeira coisa boa é o cartaz mesmo, né? Da Miris. Você não fez mais do que sua obrigação. Seus pais. Beleza. Isso ali já foi bom. Já foi engraçado. Ela, a mãe, respondeu. Nunca que eu ia fazer isso. A mina mandou uma mensagem achando que os pais dela iam ser diferentes. Não ia fazer isso, mas... Gente, o Léo, não vi do Léo explicando. Próxima. Dois a dois. Vamos ver. Deixa eu concentrar. Vou dormir. Amo-te. Eu também. Também me amas? Não, também vou dormir. Ok, tranquilo. Dá pra ficar a seguir. Essa, na verdade, é mais uma tirada na pessoa do que uma piada. É, foi uma tirada, foi uma tirada. Próxima. Eu tô pensando no presente. Hum? Sabe aquele iPhone 5 branco que te mostrei? Sei. Então, vou te dar o chinelo daquela cor. Ah, pai, é... Pra falar a verdade, nem entendi o que eu tô te dizendo. É, não, é porque eu quis iludir a pessoa, por exemplo. Eu quis te iludir, tipo assim, tô pensando no seu presente. Aí você... Hum... Aí fingiu que o iPhone era só a cor. Aí eu queria falar assim, sabe aquele iPhone... Aquele iPhone branco que eu te mostrei? Aí você vai pensar, não, é o iPhone que ela vai me dar? É só a cor. É o chinelo da cor. Isso, entendeu? Entendi. Só que, pai, a pessoa nem se demonstrou interesse. Ela falou, hum, sei. Exatamente, a pessoa foi muito seca, não rendeu conversa. É, não rendeu. Vamos lá. Próxima. Estamos analisando a conversa. Eu quero começar a rir. Filho de carreira. É, mas é. Se eu me ficar rir, eu vou rir, gente. Isso aí não vai. Olha a letra. Vai. A conversa é só. Não sei, mas o que ele está fazendo pra babar? Coendo o seu chinelo. Tira ele de lá. Não posso, estou em cima da estante. Não é pra você subir na estante. Oh, mas você decidiu sair de casa? Que pena. Nossa, que estranha essa conversa. Achei muito... Completamente. É, achei... Sem lógica essa conversa. Total nada a ver. O que o cara tá fazendo a estante? Não é o cara, não. Ah, o nome lá é gato. Ah, porque a gente não viu esse detalhe. O nome do contato tá gato. Tá, entendi. Ah, o cão estava falando... Tá, mas por que o gato vai estar conversando com ela no WhatsApp? Pois é. É, muito ruim, muito ruim. De fato, bom que o Felipe tá ali de trás também, conversando com a gente. Próxima. Gata, né? Sim. Muita areia pra você carregar. Surprise, motherfucker. Nossa. Riu! Yes, virei! Eu ri muito mais da cara do que esse cara. Verdade! A foto da cara do cara. Na hora que eu vi a cara dele, eu comecei a rir. De fato, é muito bom. O que é na situação mesmo. Eu também sim. A cara dele tá muito engraçada. Eu sei se você não, mas ok, ok. Então, 3 a 2. 3 a 2. Você tá perdendo, você tá perdendo. Não vou perder mais. Próxima. Raíssa, você passou de série? Sim, né? Dou muito esperta. E você? Fiquei de recuperação em uma matéria. Nosla, que burro. Em calmatera. Português. Nosla. É um vídeo de você fazendo, é um vídeo de você fazendo, muito bom, muito bom. Mas que estranho, né? É até difícil de ler de tão errado. Nosla, Rafael. Em português, que burro. Pois é. Muito... Não, isso aqui deve ser montado. Tá fake, não tá? É montado. Mas bom, foi bom. Foi bom. Mas deu pra rir, deu pra rir. De cara, tá fake aqui. E pior que eu li mais um. Mas 4 a 3. Eu também ri, mas você também riu. São quantos? Spring 15, né? É. Próximo. Eu não sei quantos já foram. Eu não sei quantos já foram também. Vamos pro próximo. Estou grávida. WhatsApp informa. Nosso cliente não utiliza mais este serviço móvel pra troca de mensagens instantâneas. Eu sei que é você, ridículo. Você escreveu o WhatsApp errado. Seja homem, moleque. Informamos também que estamos apresentando erros ortográficos em nossa plataforma de mensagens. Pai. É, dá pra ficar sem rias tranquilo. É, tranquilo, tranquilo. Pai, pai. Próximo. Gente, tá fazendo arte com o meu corpo. Menos. Tô fazendo, né? Fiz um peixinho triste. Me mandou foto. Ah, achei... Não, bom não. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Mas eu entendi. Aqui seria o olho do peixe. Sim. A boca dele, mas... Mas dá pra segurar. É um peixinho assim, ó. Triste, mas dá pra segurar. Então, beleza. Próxima. Esse também tem um contato do nome de gato. Será que tá numa observação? Então é o gato conversando. É o gato. Tá conversando com o gato. Aí, ó. Oi. Está onde o mano? Na farmácia. Vai demorar? Não, por quê? Quero pater. Mas deixei ração pra você. Mas quero pater. Não posso comprar pater pra você todo dia. Estou em cima da mesa. Tem vários copos aqui. Copos caem. Muitos deles. Acidentes acontecem. Ok, vou levar seu pater. A produção tá rachando. Onde é? A produção tá aí, né? A produção tá rachando. Onde é? O que você tá arrumando? Não. A produção perdeu o proto, é bom? A produção perdeu o proto. A produção perdeu o proto e a gente não. Vou dizer. Vou dizer uma coisa. Vou falar uma coisa com vocês, gente. O que é isso, gente? O gato conversando? O gato conversando, tentando chantagear o dono. É? Não. A produção tá rir na toa. Tá rir na toa. Não quer não fazer a gente rir. É, exatamente. Próxima. Gostei de ver os teus cachorros. São lindos. São de qual raça? Um é burro-burro. E o outro? Também. São machos? Um é. E o outro? Também. Não vou rir. Não vou rir. Por que responde por um quando pode se responder pelos dois? Porque um é meu. E o outro? Também. Quase que a produção falou aqui. Mas eu não vou rir dessa. É muito bom essa. Mas essa é boa. Essa é muito boa. Essa é muito boa. Sensacional também. Muito bom. Mas eu rir também do bubu. Que raça é essa, bubu? Não existe essa raça. Vai, vai. Próxima. Quando meus amigos me chamam pra eu sair. Você tá chegando? Sim. Você tá chegando exatamente onde? No meu banheiro pra tomar banho. Minha cara. É, isso é uma situação que é muito comum, mas pra gente rir, não. Não, pra rir, não. Pra rir, não. Próxima. Ah, é o cachorro. Tem o contato. O contato é o cachorro. Fala lá agora com o mano, ó. Você está no supermercado? Sim. Tem uma mulher esperando você aqui fora. Ela disse que vai te matar. O quê? Por quê? Porque você me deixou o carro com as janelas fechadas e ela ama cachorros. Eu deixei uma janela aberta. Eu sei, mas eu fechei depois, fingi que tava morrendo e riu. A produção não vai fazer o rir, meu. Eu tô rindo por causa da produção. Pois é, a produção tá rindo por causa da produção. A produção atrapalha. Você cai aí, meu. Esse começa a rir antes de acabar o dia. É, meu. Eu tô achando que eu tô rindo de tão ruim que a conversa. A câmera tá até tremendo ali, ó. Eu sei, mas eu fechei e depois fingi que tava morrendo. E depois riu, ó. Que a gente é horrível. É horrível isso, velho. Muito ruim. Mas peraí, eu quero saber. O Léo riu ou não riu? Não. Quase que a produção... Olha, Léo, Léo, Léo. Vamos lá. Próximo. Temos mais duas conversas extras. Vamos ver, vamos ver. A produção falou que é muito boa. Vamos ver. Se eles não começarem a rir antes, é atrapalhar a gente. Vamos ver. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa. Claro, amiga. Fala. Já disse que você é linda? Não. Que bom. Eu odeio falsidade. Muito bom. Bom, mas dá pra consultar sem rir. Mas dá pra segurar. Dá pra segurar. Dá pra segurar. Próximo, próximo, ó. Gerente conta. Quem tá mandando é o gerente. Ele ligou. Tá. É, ligou. Senhor, só quero avisar que o boleto venceu semana passada. Que bom. Estava torcendo por ele. Muito bom. Isso é um rizinho, hein? Isso é um rizinho. Quase um rizinho. Isso é um rizinho. É quase um rizinho. Quase um rizinho. Tudo bem, tudo bem. Mas muito bom, muito bom, gente. Até os boletos vencem. E alguns não. E algumas pessoas não. E algumas. Olha só. Isso é verdade. Fica aí pra você refletir. Vamos lutar. Vamos vencer. Uhul. Eu perdi no caso hoje. Empatado não. Eu ri nessa. Da produção, mas eu ri. Eu tô ganhando. Acabou. Acabou? Eu ganhei na última. Na última, né? Eu sou obrigado a reconhecer, a agradecer. Em especial a produção que me ajudou nessa. De fato, de fato. A produção reendeu. A produção começa a rir antes. Foi, foi. Tem vezes a gente ri da produção, mas não ri dos prints. É. Não, mas bons prints. Bons prints. Alguns inventados. Até uns inventados bons. Mas uns, né? Não bons. Deu pra segurar. Muito obrigada. Parabéns. Sabe o que você ganhou com isso? Nada! Que risco? Nada? Nada? Dei um convite pra um outro vídeo? Um convite pra um outro vídeo e o resto de água. Beijo, gente. Deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia. Se você fez algum, faça a maratona. Camila Loures. Beijo. Tchau!